Se eu fiz vocês duas chegar aqui com o dedo, imagino o que eu faço com a mão toda Já que vocês namoram, tem espaço pro Mc Love ou não? Tô Mc Mc Life, caralho, Mc Life Tô Mc Mc Life, chua de Mc Mc Life E aí seus pilantrinha Tá aqui mais um vídeo no canal, tá? Quem fala que é a famosa Japinha, vulgar canjo Mãe Deus seus pilantrinha Pera, 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 dá um golinho aí, Zé Começando mais um vídeo no canal E que que pega? Deselegante de novo, pela quinta, quarta, sei lá que vez, cê tá aqui já, como é que cê chama? Eu mesma Arcanjo Deselegante, Zé Japonesinha, que não tem nada de japonesinha, mas ficou, né? Não me cancela, é asiático Faz seu marketing aí, faz o que cê quiser Me sigam no Instagram Mas no Arcanjo, tá? Não é japinha, tá? Ó, que que pega? Por acaso, cê já conhece o Mc, não conhece? Lógico Cê conhece o Mc Love, mas hoje cê pode me chamar de Buzz Lightyear Porque eu vou te levar ao infinito e além Nó, tomara Hum, interessante, Zé Fiquei sabendo que você tá com uma cantada boa pra passar pra mim, isso é verdade? Tô É do peitão? É Cê vai passar uma cantadinha pra mim E se for boa, eu vou pensar se eu te dou um beijo Pra nós começar bem Se for ruim, eu te dou um tapão na cara Tá tão masoquista, Zé? Preparada pra passar o papo impurado pro Buzz Lightyear? Tô, me dá o microfone que agora eu que vou falar Se a minha calcinha tivesse senha, o seu dedo seria biometria A posição que eu peço a ela, ela faz com os gramados, Zé Toma Ó, eu acho que essa cantada mereceu um selinho, vai Tá, um selinho Um selinho? Um selinho Um selinho, como é que é? Um selinho Eu vou malar, Zé Vai, meu bem, vai, 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 vai Me gravando aí Você gosta de atleta? Qual o gosto do beijo? Balahouse Mas eu tenho uma amiga, um casal da hora aqui pra vocês Chega aí Vou lá então, vou lá então, paisão Vou lá então Dá ideia Ô, Beato, você tá ligado Dá ideia Porra, eu tava sumida? Tava fazendo as coisas aí Fiquei constrangido, Zé O que que pega? Nós vai formar um casalzinho já formado já Nós só vamos ajudar, cola aí Ó, o que que pega? Fica desse lado aqui Você vai perguntar o nome dele Eu vou perguntar o nome dele Se entrevista ele ou entreviste ele, já é? Já é Qual que é o seu nome? Analu Agora eu Agora eu Pega, viado Como é que você chama? Mateus E seu vulgo? Ah, Vieira Por acaso Vocês dois aqui tá de casalzinho? Casalzinho, acredita? Ó, casou, paizão? Cazei, pai Cazei E a que é doidinha que você tava ontem à noite? Que lantrinha, Zé Tô preparado, Zé? Hoje eu vim preparado, pai Vieira Passa seu lero-lero pra ela Aqui Se você fosse uma fogueira Você nunca seria apagada Por quê? Que era puta do dia A cantada da fogueira Te agradou? Sim Tô constrangido, Zé Que inveja, Zé? Tá, tá, me dá o microfone Que vai transição É que sou eu agora Tá achando que você manda nesse trem aqui? É óbvio que eu mando Sabe o que você manda? No meu coração Mentira, Zé? Dá ideia, paizão E aí? Pela onde? Demais, dá Por acaso, você conhece minhas duas amigas? Conheço não Minhas bolas Tá casado, Zé? Tô não, tô solteiro Então vamos arrumar uma moezinha pra você lançar um lero-lero Pode ser? Pode trazer Cola aí Pera aí, pera aí, que isso? Tudo bem? Tudo bom? Como é que você chama? Gabi Como é que você chama? Léo Gabi, Léo Essa é a Gabi Gabi, esse é o heró Se cumprimente-se Prazer 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 Mas seu nome não é a Gabriela É qual, então? É Vitória Não, como é que você sabe? Porque desde quando eu te vi, você já me ganhou Não Boa, essa foi muito boa Eu acho que merece beijão, viu? Pela cantada dele, mereceu um beijo? Eu tô casada, gente Não, não Lingo, cê língua, vai Linguinha Oi, cara Oh, oh Essa aqui, eu não vou ficar na inveja não Porque essa aqui foi malada O Zé Obago tá envolvente Era selinho, gente Selinho pra mim é diferente Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Qual o gosto do beijo? Nada, pai Melancia é fácil Chamou seu gosto de nada 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 não Tô falando na boca deles? É um gosto indescritível, pai De tão bom que é Gado demais Nossa O que é que pega? Nó Maior que eu? O que é que cê acha disso? Ela é maior que eu Pega o banquinho Pode ser o tamanho, pera aí Agora sim Como é que cê chama? Pia Eu vou descer Daí que tá deselegante O que é que pega? Eu só queria falar um bagulho pra ela Se a pressa é inimiga da perfeição Seus pais te fizeram rapidinho, hein? Essa cantada mereceu um selinho Pega a visão nessa aqui, ó Por acaso, por acaso Cê gosta de atleta? Eu sou o Mac É o Mac Love? Opa! Cê conhece o Mac? Eu tenho uma amiga minha que ele fica com ele, tá? Chegou pra mim falando Hoje eu tô difícil Por acaso, o Urubu aqui tinha chance com vocês? Eu conheço essa Pera aí então, por acaso Cês é uma mulher de valor? Lógico Cê também é uma mulher de valor? Eu sou Quanto que tá o programa aí? Como é que cê chama? Ana Aninha Como é que cê chama? Céfa Sua amiga chegou falando alguma coisa de vocês? O que que era? Que eu não entendi É Hoje eu tô casado Ele pega muita mulher real Hoje eu tô casado Fiquei constrangida Como é que é? Fiquei constrangida Me dá um selinho só pra você não ficar muito constrangida Eu tô me vendo de selinho Pera aí, pera aí Selinho é traição? Neste momento não Tá liberando? Tô liberando hoje Só pra mim, né? Ô Zé, o que que pega? Existe quatro operadoras no mundo Claro, Tim, Vivo e... É claro, Zé Não, agora é sério Existe quatro operadoras no mundo Claro, Tim, Vivo Oi, te quero Existe quatro... Hã? Quero Oi, te quero Como é que é? Fiquei constrangida Pera aí, pera aí Deixa eu entrar no meio de vocês dois rapidinho Por acaso Cês é casalzinho? Não Cês é casalzinho não? Não, não Ela é o que, sua? Amiga Já se pegaram? Modo cupido ativado Pera aí Que que pega? Como é que cê chama? Ei, Renanada Caio Tinha uma nota de zero a dez pra ela Quanto cê dá? De beleza Dez Uma nota de zero a dez pra ela Assim, olha de cima a baixo De baixo a cima Quanto cê dá? Dez Tá com a rola em cima e faz só Cê vai passar um papo furado pra ela Qualquer coisa que cê tiver na sua mente É Aí que eu aprendi com você É, ué Passa seu papo furado pra ela Eita, Maria Fernanda Fala um número Fala um número Três Três? Quatro Ganhou Três Dá um selinho Fala um número Um Zero Perdi Nunca falha, Zé Gosto do beijo Não posso é isso que ela namora, meu amigo Por favor Guilherme, você é meu amor Não, mas foi ruim demais Não posso é isso Não valeu Corno moço, Zé Eu vou dar um papinho furado pra ela Minha amiga Sumiu, minha amiga Sumiu Ela deu perdido Cê gosta de café? Não Não Indiferente Porque com a fé que eu tô Nós se beijamos Selinho, vai Selinho pelo conteúdo A distância pro seu coração tá muito grande E pra boca, tá menor? Tá longe não, hein? Ó, ó, ó Agarrou daqui, né, paizão? Vocês estão por fora É, peraí Por acaso Urubu aqui tem chance com você? Então dá licença que eu vou procurar outra carniça Ô, gata Cê namora? Namoro Prazer Contido Cantada malada, viu? Tá bacana Um flecha Mas tudo Quanto é lugar, paizão Um beijinho no rosto Pela amizade Vai, ó Se eu fiz vocês duas Chegar aqui com o dedo Imagino o que eu faço Com a mão toda Foi bem ruim Nossa, eu fiquei constrangido Já, o cabaré já tá liberado? Já O cabaré tá liberado, Manu? Quê? O cabaré tá liberado? Depende do cabaré Do nível do cabaré A namorada? Cês namoram? Aham E onde eu fico? Deixa eu ver o anel de vocês Já que cês namoram Tem espaço pro mac love ou não? Eu acho que tem, Zé A gente vai dar um beijo triplo Só cês não gostam Rapidão Ele já definiu Entendeu? Ele não perguntou Ele já definiu Não, se vocês não gostarem Cês me devolvem Selinho 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 Não, dessa vez eu não vou ceder, tá? Todos os telespectadores desse vídeo É um selinho Então vai, eu também não quero beijo não Tô fudida Mas não vai, eu tá em toda montagem Sogrinhas, eu amo vocês Sogrinhas Sogrinhas Que isso Quem quer tudo Não tem nada Então a gente vai sair Porque eu tô namorando com um casal Fiquei constrangido Qual é o limite aí, sobrou você, viado Da ideia, viado Pela onde? Mac love Tocou estrangeira O que que pega? Fiquei sabendo que você tá interessado na noitinha aqui, paizão Tá linda ali, ó Vamos chegar, né, linda Tudo bem? Fernanda Fernanda? Fê, Fê, pode ser? Hã? Eu tô de Tintoc Cê conhece o Mac? Conhece? Eu falo Mac, cê love Mac? Love Márcio, seu papo curado Se eu virar essa latinha, cê me dá um beijo Acabou deixar Então acabou o vir Fazer o seguinte Cê língua, cê língua Tá bom demais Tem duas doidinhas paradinhas ali, viado Soltinha Eu quero ver se você consegue um beijinho Pelo menos cê li o tri Ali, ó Soltinha Leva meu lado Vamos lá, vamos lá Ai, ai Ai, boa noite Tudo bem Eu vi esse menino no Tik Tok Hoje Cê conhece o Mac? É, como é que é? Pera, eu tenho o cordão dele Fiquei constrangido Fiquei constrangido É, tudo bem Parece até o Djavu Eu vi o seu Tik Tok hoje Como é que cê chama? Luisa Lulu, pode ser? Como é? Pegaram minha bunda aqui Elegante, Zé Lindes Tá preparado pra passar a cantada pras duas? Du Se for boa, seis três Vai dar um selinho Já é? Passa seu lero lero pras duas Eu aposto que a Azul Tem o mesmo nome Não Não Sabe por quê? Por quê? Porque a Azul chama Vitória Chama Vitória? Não Chama Vitória? Não Sabe por que eu mandei essa? Não Porque a Azul me ganhou de longe Aaaaaaah Não, 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 não Relaxa que eu me garanto A bagulha é o seguinte Escolhe um dedo Perdeu Como assim? Perdeu o desafio Como assim? Desafio é desafio Vai, você Então vai Separado Vai lá Língua Você é língua Vai lá Gostoso Ela fugiu Eu vou cortar tudo